Hoje, no Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, Prefeitura de Petrópolis, Conselho Tutelar, CREAS e CMDCA se reuniram num evento na Praça Dom Pedro. Com apresentação musical e distribuição de informativos sobre a atuação do Conselho, os envolvidos conscientizavam a população sobre a gravidade do problema violência sexual na cidade. Só em Petrópolis, este ano, o Conselho Tutelar realizou 795 atendimentos. Isso até abril. Em março, foram mais de 35 denúncias de abuso ou violência sexual. Números que, para o município, que possui pouco mais de 280 mil habitantes, é considerado alto, segundo o Conselheiro Tutelar. Foram quase 800 denúncias até abril e, dentre elas, várias envolvendo abuso sexual. Abuso, violência sexual, foram 37 denúncias, que já é demais para a cidade. Geralmente, foram 37 nos três primeiros meses desse ano. Então, janeiro, fevereiro e março. Para a gente, já é um grande número, né? A cidade é pequena. E é por isso mesmo que a gente precisa de uma delegacia especializada. Você vê, são quase 800 denúncias sempre que a criança é vítima. E para solicitar a instalação de uma delegacia de proteção à criança e ao adolescente, conhecida como DPCA, o Conselho Tutelar começou uma campanha de arrecadação de assinaturas que depois serão encaminhadas ao Governo do Estado. Isso vai garantir atendimento diferenciado às vítimas. As vítimas não vão ser revitimadas. É uma atenção especial. Eu acho muito importante que aqui na cidade tenha uma. Então, nós vamos recolher assinaturas até uma certa data. Quem puder assinar aqui bem, quem não puder, a gente vai no Conselho, recolher assinaturas e depois remeter o poder ao Governo do Estado para que a gente possa realmente convencer o Governador da importância dessa instalação. Foram recolhidas só na parte da manhã mais de 100 assinaturas. E a população aprova a ideia de instalar uma delegacia especializada no atendimento à criança e adolescente em Petrópolis. Hoje em dia, infelizmente, virou moda. Entendeu? Então, com uma delegacia perto, eu acho que assusta um pouco e deve melhorar. Segundo dados do Conselho Tutelar, cerca de 60% dos casos de abuso ou violência sexual são cometidos por um membro da família da vítima. Por isso, o denunciar continua sendo a melhor maneira de combater o aumento dessa estatística. A mera suspeita de uma violência sexual contra a criança e adolescente ou qualquer outro tipo de violência que pegue o telefone e diz que 1, 2, 5, a ligação é sigilosa, a pessoa não vai ser identificada e o Conselho Tutelar vai tomar as medidas protetivas necessárias para garantir que essa criança seja protegida e se houver algum tipo de violência ou ameaça de violência para que isso possa ser resolvido e a gente possa garantir que a nossa criança se desenvolva bem e tenha aí garantido o seu direito de crescer com dignidade e proteção.